E olha só, o Ministério Público começou hoje em Presidente Prudente uma fiscalização em fundações que atuam na cidade. A primeira a receber a visita do MP foi a Fundação Mirim, que oferece atendimento educacional e prepara os jovens para o mercado de trabalho. Segundo o promotor André Luiz Felício, a vistoria avalia o desempenho da gestão administrativa e se a função social da instituição está sendo cumprida. As dependências físicas também são verificadas. Nesta semana, o Ministério Público ainda vai vistoriar outras quatro fundações em atividade em Prudente.